O que foi pra vocês a perda do Tom que fazia o Louro José? Eu tenho uma história com ele muito louca. Eu fui convidado pra ir lá na Ana Maria e eu fiquei super empolgado. Isso foi 2017, 2018. Eu fiquei tão feliz. Traga os bonecos, vem aqui da produção da Ana Maria. Era no Projac. E eu fui. A gente foi pra lá super empolgado. Eu falei, gente, eu vou conhecer o Louro. Porque eu vou levar meus bonecos e vou conhecer o Louro. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, um dia antes, eu tava super ansioso e tal. E aí a gente chegou no Projac. A Ana tava de férias. E quando a Ana entra de férias, o Louro também entra. E aí era a Cissa Guimarães. Mas foi maravilhosa. A Cissa é incrível. Tomando as histórias de vocês. O outro me visita dois apartamentos à toa. Você vai conhecer as pessoas que não conhecem. Não, calma. A vida tá zoando com a cara de vocês. Gente, mas olha que louco. Essa história tem três fases. Tem essa, que eu fui lá. E com a Cissa foi maravilhosa. A gente tinha combinado o primeiro bloco só. E aí a Cissa, na saída do intervalo, com vocês, daqui a pouquinho, mais o Arley Santana. Tipo, não tinha mais o que falar. Mas foi maravilhoso. Foi delícia. E o mais legal é que eu fico imaginando a cabeça daqui do lado de cá, né? Do artista. Só tem um bloco. Então eu vou entregar tudo que eu tenho. Porque senão eu vou deixar de fazer algumas piadas boas. Aí você corre. Entrega, 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 entrega. Daqui a pouco mais. Você pensa. E agora? Abrindo o celular, pesquisando o texto antigo. Mas é isso? Espera só um pouquinho, Cissa. Espera aí. E aí começou a entrar. O Antenor começou a pirar, achando que ela era Ana Maria. Sei lá. Mas aí a gente... Aí eu fui ver o lugarzinho dele e tal. Fiquei feliz por isso. Fiquei feliz por estar lá, sabe? Foi legal demais, né? Ao vivo, o programa inteiro da Ana Maria. Mais você. Beleza. Ano... Faz... Ele faleceu faz um ano. Faz dois anos já. Foi 2019? Foi um ano, né? Um ano depois. Bom... Um ano. É que a pandemia mexeu com a nossa cabeça. A gente não... Tô meio... Evento. Numa terça-feira. Warley, vamos fazer um evento organizado pelo André Marques. Ah, Warley, quero muito que você faça os bonecos pra Ana Maria e pro Tom. E eu fiquei... Nossa, não acredito. Agora sim. Ele faleceu no fim de semana. Porra. E olha que coisa mais... Desculpa. E a... E o cara que tá hoje lá, fui eu que indiquei. É o Fábio Caniato. Que trabalhou comigo no Tá Certo. E é maravilhoso. É um cara incrível. Essa história mexe muito comigo porque a gente acompanhou muito. E eu torço tanto pelo Fábio. Tô tão feliz que ele pegou esse trabalho. O cara que merece. Um cara talentosíssimo. Um cara que estuda, humilde. E eu que levei ele pro Tá Certo também. Eu que indiquei ele no Tá Certo. E agora indiquei ele na Ana Maria. Então assim... Obrigado. E então é um... Sei lá. Quando você fala de Ana Maria... Você fala de Tom... Sim. Foi muito emblemático, né? É muito... Pra mim, esses três momentos, né? De não conseguir encontrar o cara. Sim. Depois vou fazer um evento. Me empolguei tanto. O cara morre bem no... Aí a gente tava gravando matéria pra homenagear ele. É claro, antes, né? Sem saber, obviamente, né? Assim, era uma homenagem pra ele com os bonecos. A gente tava fazendo agora pra... E aí ele falece no fim de semana. E eu tenho um evento com ele na terça. E aí... E aí depois eu tenho essa bênção de poder indicar um cara incrível, que é o Fábio Caniato, que hoje tá lá detonando como... O Loro Mané. Aliás, mais uma coincidência. Aí eu falei, vou fazer o meu Loro na peça. E eu dei o nome de Loro Mané. E agora eu vou mudar o nome, porque a nome dele... Olha que louco isso. A Globo vai fazer Loro Mané. E eu já tinha falado, já falei até num podcast. Vai ser Loro Mané, eu fiz show. Você tem o Loro Mané? Tenho ele aqui. Cuidado. Esse é o seu Loro Mané. Esse é o meu Loro Mané. Você vai mudar o nome dele. Eu acho que eu vou mudar o nome hoje, se alguém puder sugerir um nome. E aí eu acabei não fazendo o texto com ele. Eu desencanei. Sim. É só... Ah! É isso. Por quê? Por quê? Esse é o texto que ele tem. Como é? Repete, por favor. É, calma aí. Essa eu adorei. Precisa de uma preparação. Ah! Isso é tudo que temos. É. Eu tô pensando em falar que ele tá com fome. Bom, aí é um outro caso. Mas assim, então tem essa história muito maluca. Ele tem uma cara meio de doidinho, né? Uma coisa meio pica-pau. É, é verdade. Vocês acham? Qual o nome? Ele parece um pouco o pica-pau que a gente... O maluco, né? O pica-pau maluco. É, ó. E ele é meio doidão, né? É. Então eu tô em busca do nome do meu louro, porque agora não vai ser mais Louro Mané. Sim. Então... Olha que coincidência, né? Que louco isso. Caraca! Você tinha falado antes. Já, e tem gravado. Tem podcast que estão falando isso. Ah, ele vai ser Louro Mané. Que honra ter esse nome lá pro Louro Mané. Sim, sim. Que legal. Bom, então você que tá assistindo a gente aí agora, pode dar sua sugestão de nome. Tá? A Dani tá de ouro no chat aqui. Se aparecer alguma sugestão, ela anota pro Arley depois. Sim, e eu mando um livro. Se você escolheu o nome da pessoa? É, exatamente. Quem for escolhido vai ganhar um livro. Vai ganhar um livro. Segredos da Ventriloquia. Boa. Comenta aí. Eu me emocionei aqui, mas não tinha como. Claro, imagina. Essa história é muito maluca na minha cabeça. Sim. E, né? Sei lá. Em 2020. Que ele faleceu. Em 2020, é. O... 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 O...